Boa tarde a todos e a todas. Está reaberta a sessão. Cumprimentar o deputado subtenente Bernardo, da online. Cumprimentar a todos os deputados e deputadas presentes no plenário. Cumprimentar em especial hoje a todas as deputadas, antes de passar a ordem do dia. Quero fazer uma saudação especial a todas as deputadas. Hoje a Assembleia Legislativa encontra com 14 parlamentares. São elas a deputada Adriana Baltazar, deputada Alana Passos, deputada Célia Jordão, deputada Dani Monteiro, deputada enfermeira Rejane, deputada Franciane Mota, deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, deputada Mônica Francisco, deputada Paula Tringuelê, deputada Renata Souza, deputada Rosane Félix, deputada Tia Ju, deputada Zaidan. Quero parabenizar a todas e fazer também uma lembrança a todos os senhores e senhoras deputadas e parabenizar a atuação de todas as deputadas. Lembrando que nós temos na mesa diretora duas mulheres, que eu quero saudar especialmente aqui ao meu lado, deputada Tia Ju, deputada Franciane Mota, terceira vice-presidência, deputada Tia Ju, segunda secretária. E temos também, presidindo nove comissões na casa, nove deputadas, cada deputada, nove deputadas presidindo comissão, e sete, sete mulheres ocupando vice-presidência. eu quero aqui deixar um grande abraço a todos, dizer que a Assembleia, a Assembleia Legislativa, a gente merece fazer essa saudação, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro se orgulha muito da atuação de todas as parlamentares, são deputadas de altíssimo nível, de amplitude de debate, deputadas comprometidas com o desenvolvimento do Parlamento, que tenho certeza que tem engrandecido muito a representação aqui da Assembleia Legislativa. E eu quero, antes de passar, hoje nós combinamos que vamos ter a honra de passar a presidência dos trabalhos para a deputada Tia Ju, que sempre tenha nos ajudado, a mesa como um todo, a presidir as sessões, quando da ausência do presidente André Siciliano, que também, falando com ele, mando um grande abraço a todos, uma saudação especial a todas as deputadas. A Tia Ju tem sido uma grande referência, Tia Ju, para a gente aqui na presidência das sessões, e isso tem demonstrado o comprometimento e a grande garra e luta de todas as mulheres que vêm ajudando e trabalhando fortemente pela casa. Assim como a deputada Marta Rocha, que sempre preside com muito carinho, além de ler todas as atas, preside o expediente final, ajuda na ordem do dia, muitas vezes abrem a sessão, então a gente se sente muito orgulhoso como presidente em exercício da Assembleia, como presidente dessa sessão, em poder fazer essa saudação, poder cumprimentar a todas, e esperamos que no futuro próximo a Assembleia tenha uma representação feminina maior do que já tem, eu estou um pouquinho triste, porque eu também recebi a notícia que a nossa colega enfermeira Rejane vai disputar mandato de outro como deputada federal, então a gente, eu falei, deu um abraço na Rejane aqui agora e falei, eu só não vou torcer para você perder, porque não adianta que você não vai ficar aqui, mas essa convivência maravilhosa, viu Rejane? E a atuação de todas as parlamentares, eu quero aqui deixar o carinho em nome da mesa diretora, em nome da presidência da casa, render essas homenagens e que o nosso país, as nossas vidas, tenham mais corações de mulheres, porque são muito melhores do que os corações dos homens, isso a gente não tem dúvida. E antes de passar, Tia Ju, a presidência para a Vossa Excelência, eu quero só fazer uma saudação ao presidente da Câmara de Itapiruna, vereador Sinei Torrismo, que acompanha a sessão, presidente da Câmara da minha cidade, que nos dá a honra hoje de prestigiar mais essa sessão. Então, para presidir esse dia maravilhoso, esse dia histórico, eu convido a segunda secretária da mesa, deputada, presidente dessa sessão, Tia Ju. Obrigada, presidente querido. Obrigada, presidente querido, em exercício, agradecer também ao nosso presidente André Siciliano, que sempre tem contribuído muito para dar protagonismo às mulheres do parlamento. O parlamento carioca, o parlamento fluminense, tem dado uma lição e um exemplo da importância e do valor das mulheres com voz, podendo representar outras mulheres. Ontem, eu e a deputada enfermeira Regiane representando todas as mulheres que compõem a comissão de mulheres, fizemos aqui a solenidade de entrega do diploma Leolinda e o relatório que foi entregue, deputada enfermeira Regiane, do desempenho da comissão, que é uma comissão super atuante, com presença maciça de mulheres, com dois homens, um suplente e um titular, eu até brinquei, deputada Marta Rocha, que os homens são a cota, já que nós somos cota em todos os lugares, na comissão das mulheres, os homens ocupam a nossa posição de cota. Agradecer muito a todos os deputados e as deputadas dessa casa que sempre com muito respeito têm me recebido muito bem enquanto presido às sessões, tanto do expediente inicial como do expediente final, o expediente final sempre fazendo um pouco de trocadilho junto com a nobre deputada Marta Rocha, mas ela é que é a presidente do expediente final, e a gente tem visto o desempenho, deputada enfermeira Regiane, de todas as mulheres desta casa, o empenho de fazer valer os votos que recebemos maciçamente das mulheres e daqueles homens que confiam no nosso trabalho. nós temos aí lutado e trabalhado incessantemente, tem o Estado praticamente presente em todas as sessões, quando não dá para estar aqui por conta de algumas ações na Câmara Federal, a gente está sempre online, e a presença das mulheres nas sessões são maciças. Também externo aqui, a minha alegria de poder ver uma colega como V. Exª, deputada enfermeira Regiane, aguerrida, já entrei nas suas redes sociais para lhe defender muitas das vezes, porque acompanho o seu dia a dia aqui e vejo o quanto você luta pela classe da enfermagem, por todas as mulheres, mas eu não posso ver ninguém falar da sua atuação enquanto enfermeira, enquanto luta aqui pela classe da enfermagem, dos trabalhadores da enfermagem, então eu não consigo resistir e não sair da defesa, e a gente vai ter você, eu vou ver você ganhar a eleição, já é pré-candidata federal, mas ficará aqui a falta dessa guerrida mulher junto conosco aqui fazendo fileiras na luta e na defesa do direito das mulheres principalmente. Uma questão de ordem, deputada enfermeira Regiane, antes de iniciar a pauta do dia. o pessoal do som, vê se está ligado, está ligado. Está louco, agora sim. Bem, primeiramente, eu gostaria de, mais uma vez, saudar vossa excelência, deputada Tia Ju, assumindo a presidência dessa sessão de hoje, que é uma sessão temática, não é, Tia Ju? Desde que a gente iniciou na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, todo 8 de março, a gente pede ao presidente em exercício uma sessão temática com todos os projetos de lei de deputados e de deputadas que tramitam na casa, a gente pede para que eles venham à pauta no dia 8 de março. Então, vossa excelência, presidir essa sessão temática para nós tem um significado muito grande, um significado relevante, porque é nesses espaços que nós queremos as mulheres fluminenses e as mulheres do Brasil. Agradecer também ao presidente, que não está aqui, mas com certeza está de coração, porque é um presidente que sempre esteve do nosso lado e esse mandato ele tem feito a diferença, tem feito a diferença na nossa atuação, na facilidade da gente trabalhar e é por isso que cada vez mais a gente consegue elevar os nossos projetos de lei, transformando-os em lei e em benefício de toda a sociedade, não só as mulheres. te ajudo a comissão de defesa pessoal do som por gentileza o som por gentileza ela não mexeu deputada enfermeira e é Jane, se puder passar para o outro. Gente, oi, oi, tem que tomar cuidado. A comissão de defesa dos direitos da mulher está aqui da LERJ, que quis trazer uma homenagem a todas as deputadas, a todas as funcionárias no dia de hoje e dizer que a nossa luta é todo dia, as meninas que trabalham incansavelmente para que a casa funcione, as deputadas cada uma com a sua trajetória de luta e a defesa das mulheres em nosso Estado. Então, isso é uma pequena homenagem da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, é um girassol com uma mensagem e esse girassol significa realmente para quem conhece as flores, muito mais a Dani que está aqui que é do Pissol e que o girassol é um símbolo até do Pissol, que significa estar sempre ao redor da estrela maior que é o nosso astro-rei. Então, está aí uma 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 homenagem a todas as mulheres que fazem a Assembleia do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro funcionar. Obrigada. Obrigada, deputada enfermeira Rejane e a Comissão das Mulheres, a todas as servidoras desta Casa que compõem essa comissão, que tem trabalhado ao nosso lado incessantemente, vocês também merecem todo o nosso carinho. quem tem nos dado todo o suporte no cartãozinho é que diz uma mulher com voz é por definição uma mulher forte, Melinda Gatz. E é verdade, parabéns às mulheres, eu quero entrar nessa foto aí também, eu vou ficar em pé aqui, não pode ficar vazio a presidência, eu vou ficar em pé aqui, só um minutinho. Obrigado. A deputada Adriana Baltazar, logo mais cedo, esteve aqui, ocupou a tribuna no expediente inicial, fez uma saudação às mulheres, entregou uma rosa a qual eu dediquei também a todas as parlamentares desse parlamento, que tem muito nos honrado. Agradecer aos nossos pares, que têm nos apoiado em todas as nossas iniciativas, agradecer muito mesmo. Quero agradecer as nossas assessorias por nos dar todo o apoio e suporte que a gente precisa. Parabéns às mulheres, viva o Dia Internacional da Mulher e que possamos continuar lutando, deputada enfermeira Regiane, por mais dignidade, por direitos, garantias de direitos, por voz, por espaço e aí deixar a nossa solidariedade às mulheres ucranianas, que vêm sofrendo os danos dessa guerra insana, que a gente torce que logo acabe, logo termine, mas deixar a nossa solidariedade aqui. E, mais uma vez, repudiar o ato do deputado Arthur Duval, que fez falas cruéis, falas machistas, sexistas, contra mulheres vulneráveis, mulheres refugiadas. Eu tenho certeza que esse parlamento, no modo geral, ontem nós tiramos aqui, no nosso evento das mulheres, uma moção de repúdio e um pedido de cassação do mandato desse indivíduo. Anuncio, sessão ordinária do dia 8 de março de 2022, em regime de urgência em discussão única. Presidente, questão de ordem depois, tá? Projeto de lei número 1641-2019, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que dispõe sobre o Programa Estadual de Promoção dos Direitos da Mulher na Atenção à Saúde da Gestante Partuente e Puérpera. Presidente, boa tarde. Primeiro, registrar aqui a nossa alegria de viver à frente da sessão de hoje e dizer que esse cargo de presidente que cai muito bem. e pedir à vossa excelência, eu trago não só a nossa manifestação, mas também da deputada Renata Souza, que está de licença, para a retirada do projeto 1641-2019. A presidência defere o pedido de vossa excelência. O projeto foi retirado de lei da pauta a pedido da autora. Uma questão de ordem, a deputada Alana Passos. Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo brilhantemente, como sempre. Eu não poderia deixar de fazer uso da palavra num dia tão especial como hoje, dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. E eu sinto muito orgulho, deputada Tia Ju, de sermos mulheres graciosas e preciosas aos olhos de Deus. Dizer, que para quem está nos assistindo, que não é simplesmente dar um parabéns, mas é de fato exaltar a figura feminina, porque fazemos coisas, deputada Tia Ju, que eu costumo dizer que não é ser melhor e nem pior que ninguém. Realmente nós somos diferentes. Estamos aqui no parlamento, lutando, debatendo diariamente por nossas pautas. Somos mães, cuidamos dos nossos filhos, cuidamos da nossa casa, família, esposo. Somos filhas e tentamos sempre levar a nossa profissão da melhor forma possível e fazendo com muito amor. Eu queria deixar aqui hoje para você, mulher, que está nos assistindo através da TV Alerje, através das nossas redes sociais. Eu queria dizer para todas as mulheres que estão aqui em presente. Nunca permita que ninguém corte as nossas asas, cale a nossa voz e diga que nós não somos capazes. Nós somos capazes de fazer o além. Nós podemos fazer além do nosso limite. E eu falo isso com muito orgulho, deputada Tia Ju, porque quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, não é falando da deputada Alana, mas eu sei que lá fora hoje temos muitas mulheres, a nossa juventude, que se espelhem cada uma que está aqui dentro. E não é fácil, não foi fácil na minha carreira militar, deputada Tia Ju, não foi fácil, enfermeira Regiane. Quando eu entrei nas Forças Armadas, quando eu entrei no Exército, quando eu fiz o paraquedismo, eu me formei com 200 homens, só tinha eu de mulher. E naquele momento o que eu quis mostrar é que eu conseguia fazer, que eu tinha potencial de conseguir fazer tanto quanto eles. Quando me coloquei no cenário político, a mesma coisa. E hoje estarmos aqui como parlamentares é uma vitória, enfermeira Regiane, é uma vitória. E a gente independente de partido. Exatamente. E o dia de hoje é exatamente isso, independente de partido, de ideologia. Estamos aqui ocupando os nossos espaços, fazemos o nosso trabalho da melhor forma possível, com competência, com excelência e com amor. Então o meu parabéns hoje realmente é um parabéns com exaltação. Para todas as parlamentares, para todas as servidoras que estão aqui, para todas as mulheres do nosso Estado, do nosso Brasil, parabéns. Nós somos guerreiras, nós somos mulheres de fibra, mas principalmente, deputada Tia Ju, nós somos mulheres de fé, porque nunca foi sorte, sempre foi Deus. Obrigada. Verdade, deputada Alana, obrigada pela mensagem, a fé que nos move. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3903-2021, de autoria da deputada Zeydan, que institui o observatório do feminicídio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, dependendo de parecer das comissões, de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública e Assuntos da Polícia, de Saúde, Educação, de Ciência e Tecnologia, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional e de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Assim que eu pegar o parecer, deputado, eu já concedo pela ordem, a vossa excelência. Obrigado, querida. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, estendo meus cumprimentos nesse dia tão lindo à vossa excelência que preside hoje os trabalhos e estendendo meus cumprimentos à vossa excelência a todas as mulheres deste Parlamento, do Brasil, do mundo, especialmente pelo dia que comemoramos hoje. Não podia deixar de fazer esse registro. Em seu nome, deputado Tia Ju, e todas as guerreiras, mulheres que lutam por um Parlamento, por um Estado melhor, a minha homenagem, muito me honra poder fazer parte desse tão qualificado Parlamento, com mulheres tão aguerridas e tão competentes. E não poderia deixar de fazer esse registro e dizer que todas as assembleias legislativas deste país devem manifestar no dia de hoje o seu apoio total a todas as mulheres e o repúdio imediato à fala do deputado estadual Arthur Duval, de São Paulo, que não representa, em hipótese nenhuma, o que pensam os Parlamentos a respeito da posição das mulheres neste país. Então, Tia Ju, que Deus continue abençoando as mulheres deste país e, em especial, as que lutam por uma política melhor. O meu parecer a esse projeto, o parecer da CCJ, é pela constitucionalidade com emenda. Deputado Tia Ju, parabéns pelo dia de hoje. Obrigada, deputado Márcio Pacheco. Pela Comissão de Defesa do Direito das Mulheres, deputado Enfermeira Rejane. Presidente, o projeto apresentado é de relevante interesse público, principalmente porque as mulheres fluminenses, os dados do Instituto de Segurança, do ISP, mostram que em 2021, Tia Ju, foram registrados 85 casos de feminicídios no Estado do Rio de Janeiro, um número 9% maior do que o registrado em 2020, quando houve 78 feminicídios no nosso Estado. Isso, Tia Ju, é um absurdo, porque o feminicídio não é qualquer assassinato, é o assassinato só porque a pessoa é mulher. Essa é a característica do feminicídio. Então, 9% a mais. Em 2022, nós ainda não temos esses dados. Por isso é importante um observatório do feminicídio, para que a gente possa realmente tratar como política pública essa questão. Então, parecer favorável com uma emenda que nós colocamos para melhorar o projeto, que já é excelente. Obrigada, deputada Enfermeira Rejane. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegado Carlos Augusto. Coronel Salema, deputado Coronel Salema. Deputada Marta Rocha. Presidente, tive a oportunidade nessa casa, nesses quase dois mandatos, de presidir tanto a CPI da violência contra a mulher, quanto a CPI do feminicídio. E há um lema na minha instituição, a Polícia Civil, que diz que informação é poder. Foi exatamente isso que disse a deputada Enfermeira Rejane. O Instituto de Segurança Pública demonstra, com as suas análises feitas através do dossiê mulher, o quanto esse dado da violência, que tem o resultado morte, é alarmante e alcança todas as mulheres nas mais diferentes cidades. Acho que tem o Observatório do Feminicídio, que tenha por finalidade coletar, ordenar e analisar os dados dos feminicídios ocorridos no Estado do Rio de Janeiro, vão, sem dúvida nenhuma, promover a integração desses dados nos órgãos que recorrem informações e denúncias, e, por certo, vão permitir uma formatação de uma política pública mais robusta para o enfrentamento desse grave crime, que é o feminicídio. Por isso, elogiando a deputada Zeidão, o nosso parecer é favorável. Obrigada, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Saúde, mais uma vez, o parecer emitido por V. Exª, deputada Marta Rocha. Acho que basta apenas dizer que a violência contra a mulher também é uma questão de saúde pública. Por isso, o nosso parecer é favorável. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Educação, o deputado Flávio Serafini. Senhora Presidenta, trata-se do Projeto 3903-2021, de autoria da deputada Zeidão, que institui o Observatório do Feminicídio, em nome do Estado do Rio de Janeiro. É um projeto muito meritório. A violência contra a mulher, especialmente a violência letal, é uma realidade que ainda marca muito a nossa sociedade, sustentada no machismo estrutural, na objetificação do corpo da mulher. E a gente produzir conhecimento, mapear, é fundamental para fomentar as políticas públicas, para fomentar as ações, para que a gente enfrente, de fato, essa chaga que é o feminicídio, que deriva das práticas do machismo. Então, o voto da Comissão de Educação é favorável ao Projeto 3903, o nosso parecer. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Deputada Tia Ju, eu quero ressaltar a importância desse projeto, que coloca em evidência a possibilidade de termos no Rio de Janeiro um mecanismo importante para monitorar, mapear, trabalhar com dados, em relação a uma das mais vergonhosas situações, uma das piores chagas da violência no Rio de Janeiro, que é a violência contra a mulher, que é a violência letal contra a mulher, o feminicídio. É importante que matérias como esta, entre outras da pauta de hoje, estejam na pauta do mês de março. Quero saudar minhas colegas deputadas, as colegas de trabalho servidoras aqui da LERJ, as mulheres trabalhadoras do Rio de Janeiro, minhas colegas professoras, minhas colegas profissionais da saúde, minhas colegas da economia popular solidária, enfim, com quem interajo muito frequentemente, dizer da importância de afirmarmos sempre, com Angela Davis, que numa sociedade racista não é suficiente não ser racista, é preciso fazer a luta antirracista. Numa sociedade machista não é suficiente não ser machista. É fundamental participar da luta antimachista. Portanto, faço aqui essa saudação, cumprimento aqui todo mundo na figura de uma grande dama, que no domingo passado eu citei nas minhas redes sociais, me refiro à escritora dama negra, da literatura brasileira contemporânea, Conceição Evaristo, fiz menção ao seu romance Ponciá Vicenço, que narra a saga de uma mulher, com as suas venturas e desventuras, ao longo de toda a sua trajetória, e saudando aqui Conceição Evaristo, eu saúdo esse projeto, saúdo em nome da Comissão de Ciência e Tecnologia, porque é preciso trabalhar com inteligência, com informações, com dados, com mapeamento de informações, e é isso que esse observatório vai fazer em torno da pauta do feminicídio. Portanto, parabéns à autora, e o parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia é favorável. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Senhora deputada, presidente de Aju, em nome de vossa excelência, eu cumprimento, parabenizo todas as mulheres deputadas, todos aqueles que nos acompanham através da TV Alerj, e acompanho a CCJ. Obrigada, deputado Carlos Macedo. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella, deputado Marcos Miller, deputado Márcio Pacheco, deputado Anderson Moraes, deputado Márcio Pacheco, muito obrigada, favorável, com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de Lei nº 3821A de 2021, de autora e deputada Marta Rocha, que altera a lei nº 9.033, de 1º de outubro de 2020, que dispõe sobre a informação, apoio e acolhimento qualificado a gestantes e parturentes durante endemias, epidemias ou pandemias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, em segunda discussão, deputado, projeto 3821A, de 2021. Recebeu uma emenda, não sei quem é o autor da emenda. Deputada Tia Ju, por gentileza, quem é o autor dessa emenda? Não sei de quem é, por gentileza, mesa, de quem é a emenda? Poderíamos conversar com o autor da emenda. Vê de quem é a emenda aí. Do deputado Samuel Malafaia. Deputado Samuel Malafaia. É, na verdade, não está pendente de parecer e está em segunda discussão. Não cabe emenda. Ah, é verdade. É, é verdade. Cabe emenda, sim. Cabe emenda. Recebeu uma emenda. Retorna na próxima semana, deputada Marta Rocha. O mês todo, a gente vai pedir à presidência que ponha os projetos das mulheres em pauta para a gente poder pautar todos os projetos, o máximo que a gente puder, na casa. Anunciou em segunda discussão a redação do vencido projeto de lei número 415A de 2021 de autoridade da deputada Tia Ju, que autoriza a criação de grupos de orientação para a prevenção da gravidez e da paternidade precoce destinada aos estudantes do ensino fundamental e médio nas redes públicas e privadas estadual com uma atividade extracurricular no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e o ministro como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei número 1822 de 2020 de autoria da deputada Rosane Félix, que altera a lei número 5645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir a semana estadual de prevenção da gravidez na adolescência no calendário de datas comemorativas do estado do Rio de Janeiro. Parecesse das comissões de construção e justiça pela juridicidade de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável. Relatores, deputado Márcio Canella e o Hélito José. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam e manejam como estão, aprovado em primeira, retorno em segundo. Anuncio em discussão única projeto de resolução número 844-2021 de autoridade da deputada Mônica Francisco que concede o prêmio Ruth Sousa para Thaís Araújo, pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relatou, deputado Chico Machado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e manejam como estão, aprovadas, vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 642-2021 de autoridade do deputado Noel de Carvalho que cria o diploma Juíza Patrícia Alcioli de Justiça e Cidadania, pareceres da comissão de normas internas e proposições externas favorável. Relatou, deputado Márcio Canella. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e mandam esse comissão, aprovado, vai a promulgação. anuncio a indicação legislativa número 249-2020 de autoria da deputada Renata Souza que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, doutor Wilson Witzel, o envio de mensagem dispondo sobre a instalação de uma delegacia de atendimento à mulher na Ilha Grande, pareceres da comissão de indicação legislativa favorável. relator deputado Felipe Pobel. Senhora presidente, eu produzi uma emenda que a comissão de redação, eu retirando, pode corrigir, porque o governador do estado do Rio de Janeiro, até que eu saiba, chama-se Cláudio e não Wilson. Será corrigido. por isso que esses pedidos de indicação, em geral, fala o governador, não precisa botar nome, então eu estou retirando a emenda só para registrar para a mesa, para a mesa, na comissão de redação, fazer a devida correção, perfeito, presidente? Perfeito, então retirada a emenda e será feita a correção. O ideal é nem colocar nome de governador agora, está meio complicado, não é? É melhor deixar sem o nome, porque em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 381 de 2021 de autoria do deputado Marcelo Dino, que solicita ao governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com vistas ao secretário estadual da Casa Civil, Nicola Moreira Messione, o envio de mensagem dispondo sobre a transferência a pedido da servidora pública estadual em caso de violência doméstica e familiar sofrida no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável, relator deputado Alexandre Kinoploch, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Senhora presidente, aí que eu levantei da bancada para vir aqui. Eu quero só fazer um registro. Trata-se de uma indicação legislativa. Indicação legislativa quer dizer o quê? Que a Assembleia está solicitando que o governador mande um projeto para casa. Isso quer dizer indicação legislativa. No que eu saiba, o secretário da Casa Civil não foi eleito o governador. Então, eu queria a comissão de redação também fizesse a correção, porque quem manda a mensagem não é a Casa Civil, é o governador. Senão, na hora que eu fizer... Sim, querido, mas está colocado o secretário-chefe da Casa Civil junto. Senão, eu vou fazer, eu faço uma indicação legislativa e boto os 31 secretários para mandar mensagem. É só o governador que envia a mensagem. está pedindo vistas. Será feita a correção. Em discussão, não havendo o que queira discutir, senhora da discussão, em votação, os senhores que aprovam a discussão, aprovado. Vai à publicação. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o inciso terceiro do artigo 47 do regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vestido assim emendado. Projeto de lei número 3943A, de 2018, de autoria da deputada enfermeira Regiane, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão nos editais de cursos para policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, questões sobre a lei 11.340, 2006, lei Maria da Penha, lei 10.741, 2003, estatuto do idoso e lei 13.146, 2015, estatuto da inclusão da pessoa com deficiência e da outras providências. Pareceres a emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça contrário de defesa do direito da mulher favorável com subemenda a emenda. Relatores, deputado Luiz Paulo e Zeidão, pendentes de pareceres das comissões servidores públicos de segurança pública de assuntos de polícia, orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controles à emenda de plenário. Para emitir parecer pela comissão de servidores públicos, deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, parecer favorável. Senhora Presidente, parecer favorável de gravata rosa, porque eu sou do tempo que mulheres vestiam rosas e meninos azuis, por mais que queiram subverter essas regras de hoje em dia e aproveito o momento para dar minha saudação especial a todas as mulheres, não só da casa, mas as mulheres especiais das nossas vidas. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada por vir com gravata rosa. Em homenagem a nós mulheres, você recebeu de gravata rosa. O Valdeck também. E de lilás, a cor do feminismo. O Valdeck ainda veio de feminismo. o Mink também veio de camisa, o Serafim também, com a cor do feminismo, lilás. Obrigada aos deputados. Tem até um assessor ali também, eu acho que é azul, eu estou meio a... de longe, não estou dando para ver direito. Para emitir parecer pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegada Marta Rocha. Presidente, eu queria aproveitar a oportunidade que faço aqui para dar o parecer no projeto da deputada enfermeira Rejane, em que ela chama a atenção da necessidade de que a formação dos profissionais, sobretudo daqueles da área da segurança pública, que tratam diretamente com a questão da violência contra a mulher, e fosse hora aqui de saudar os policiais civis, em particular os que atuam nas delegacias de mulheres, os policiais militares, em particular os que atuam na patrulha Maria da Penha e nos lembra então a deputada enfermeira Rejane a importância de que nos concursos públicos destes cargos nós possamos ter uma legislação especial a ser cobrada do conhecimento que é a lei Maria da Penha e o estatuto do idoso e o estatuto da inclusão da pessoa com deficiência. Diante disso, o nosso parecer é favorável. Obrigada, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Marcio Canella, deputado Marcos Miller, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Contrário, os senhores que aprovam a permanência de comissão, aprovado. Em votação, a reneição vencida assim emendada. Os senhores que aprovam a permanência de comissão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 4580-A2021 de autoria dos deputados Lucinha e Luiz Paulo, que altera a lei número 5.569, de 30 de outubro de 2009, que cria, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o programa SOS Idosos Desaparecidos. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Sucarização Financeira e Controle, a emenda de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, é o deputado Márcio Pacheco. Contrar a emenda, compreendo por substitutiva e pedindo forma final de redação. A presidência defere o pedido de V. Exª. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e Idoso, deputada Rosane Félix, deputado Elton José, deputado Daniel Liberon, deputada Alana Passos, em plenário, e vai emitir o parecer pela Comissão de Crianças. Projeto 4580A, de 21, da deputada Lucinha Luiz Paulo. Boa tarde, presidente. Meu parecer é favorável. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegada Marta Rocha. Presidente, o presente projeto da nossa querida deputada Lucinha, do nosso decano Augusto Paulo, ele prevê a criação, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, um programa SOS, Idosos Desaparecidos. Acho que todos sabemos da importância de cuidar bem dos nossos idosos, e todos sabemos o quanto é necessário a criação de um protocolo de atendimento para os idosos em situação de vulnerabilidade, sobretudo nas questões do desaparecimento que afligem tantas famílias. Então, o nosso parecer é favorável. Obrigada, deputada. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Com os pareceres emitidos, em votação o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam para uma das comissões estão aprovadas. Então, vai autógrafo. Anuncio em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1606 de 2019, de autoria dos deputados Chicão Bulhões, Fermeira Rejane, deputada Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidã, Dani Monteiro, Renata Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega de kits e vestuário para mulheres vítimas de violência, na forma que menciona. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, defesa do direito da mulher, favorável, segurança pública, assuntos de polícia, favorável, de orçamento, finanças, criação financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Carlos Mink, Bruno Dauari, Coronel Salema e Márcio Canella. Pendente de parecer, das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher, de segurança pública, de assuntos de polícia, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir para a licença pela comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhora Presidente, vou parecer, favorável, as emendas 3, favorável, as emendas 3, 4, 7 e 8, favorável, consumindo a vintinativa, as emendas 5 e 10, prejudicada emenda 4, pela emenda 12, contrário das demais emendas. Pela comissão, pela comissão de defesa dos direitos da mulher, deputada enfermeira Regiane. Presidente, eu sou autora, tem problema? São emendas de plenário. Plenário, tá. Então, o parecer da CDDM é favorável, as emendas 1, 10, 11, 12, e contrárias de mais emendas. Obrigada. Pela comissão de segurança pública e assuntos de polícia, deputada delegada Marta Rocha. Presidente, fazendo aqui o registro de que esse projeto de lei é fruto de um grande debate que se estabeleceu na CPI do feminicídio, que contou com a presença dos deputados Chicão Bughões, enfermeira Regiane, Marta Rocha, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zedan, Dani Monteiro e Renata Souza. Esse projeto surgiu exatamente a partir da oitiva de uma delegada de polícia, a doutora Sandra Ornelas, que nos lembrou da importância do exame de corpo de delito, sobretudo nos casos de violência sexual, e que muitas vezes as mulheres têm dificuldade de chegar à delegacia e que era importante para a realização do exame também o recolhimento de suas vestes. então daí porque foi apresentado esse projeto determinando a entrega de um kit de vestuário para as mulheres no momento da realização do exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. O parecer da Comissão de Segurança Pública acompanha o parecer da Comissão de Direitos das Mulheres. Obrigada, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, em votação substitutiva da Comissão de Constituição de Justiça. Os senhores que aprovam a permanência da Comissão, aprovado, vai autógrafo. A presidência chama os trabalhos à ordem, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 1068-2019 de autoridade da deputada Alana Passos, que autoriza o Poder Executivo a incluir o segmento feminino no programa Segurança Presente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. Relator, deputado Márcio Pacheco. Pendente de pareceres das Comissões de Defesa e Direito da Mulher, Segurança Pública, de Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Realização Financeira e Controle. Para emitir e pareceres pela Comissão de Direito das Mulheres, deputada enfermeira Rejane. Presidente, o relatório da Comissão é favorável com emendas. Na realidade, são duas emendas que nós fizemos para incluir o segmento da segurança presente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Duas emendas e fica garantida a cota mínima de 30% de mulheres quando dá contratação para o programa Segurança Presente. Favorável com emendas. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, delegada Marta Rocha. Presidente, deputada Alana Passos, entendendo que lugar de mulher onde ela quiser e onde ela entender que está qualificada para aquele trabalho, ela sugere no seu projeto de lei que se selecione o segmento feminino egresso das Forças Armadas desde que devidamente habilitado para fazer parte do programa Segurança Presente no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Esse olhar da deputada é muito interessante porque temos notícia de que muitos casos de violência contra a mulher surgem durante as ações desenvolvidas pelo programa Segurança Presente. Então, ter ali um olhar de uma profissional do sexo feminino devidamente qualificada, por certo, vai dar um atendimento diferenciado. Por isso, elogiando aí a deputada Alana Passos, o nosso parecer é favorável. Obrigada, deputada Marta Rocha. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Associação Financeira e Controle, deputado Márcio Canella, deputado Márcio Pacheco, com os pareceres emitidos em discussão, não havendo o que... Para discutir. Para discutir, deputada Alana Passos, autora do projeto. Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo essa sessão, deputados, deputadas, a todos os servidores, a todos que acompanham a TV Alerja e as nossas redes sociais. Eu, especificamente, como não é segredo para ninguém, eu sou militar do Exército, eu sou paraquedista, e como eu acabei de me pronunciar aqui no momento da parabenização do Dia Internacional das Mulheres, eu, quando me formei paraquedista, eu me formei com 200 homens e só tinha eu apenas de mulher. Isso quer dizer, deputada Mônica, que não somos melhores e nem piores que ninguém, somos diferentes porque conseguimos e temos as mesmas habilidades. Então, eu pasmo muitas das vezes de acompanhar e ver pelas ruas as atuações do segurança presentes em diversos locais e eu não me deparo com o segmento feminino. E esse projeto de lei, mesmo sendo autorizativo, eu peço uma atenção especial ao governador, aos líderes de governo, para que possa, sim, dar uma atenção especial. As Forças Armadas, hoje, formam várias mulheres que saem capacitadas e habilitadas, tanto na parte técnica como intelectual e como também na sua atuação balística, ou seja, muitas mulheres hoje também estão atirando muito bem, que eu posso dizer, às vezes, até que melhor que muitos homens. Então, hoje, como o nosso quadro de militares tem muitas militares temporárias, eu acho justo e benéfico que essas mulheres, ao fim do seu tempo de serviço, quando o fim dá o seu tempo temporário, ela seja realmente utilizada no segurança presente. Vai vir uma mão de obra, como eu disse, uma profissional habilitada e capacitada e com todas as destrezas militares possíveis. Então, eu queria pedir ao governo que olhasse com uma atenção, um carinho especial, porque não adianta, deputada Mônica, estarmos aqui hoje, dia 8 de março, falando do Dia Internacional da Mulher, fazendo um evento tão belo como esse, trazendo ao plenário diversas pautas voltadas para as mulheres e, quando acabar o mês de março, ficar isso por isso mesmo. Eu, com muito orgulho, eu sou autora de dois projetos que, para mim, são importantíssimos, que é o Agosto Lilás, que é o mês que trabalhamos na conscientização e no combate à violência doméstica e também sou autora do projeto de lei o Aluguel Social para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Esse projeto, ele já foi aprovado, sancionado pelo governador Wilson Witzel, mas, infelizmente, deputada Mônica, infelizmente, até hoje, não houve um cadastro sequer de uma mulher que tenha sofrido violência doméstica e hoje está recebendo aluguel social. Quando falamos do aluguel social, senhoras e senhores, estamos falando em salvar vidas. Vidas por quê, deputada? Vidas porque tem muitas mulheres que sofrem e sofrem muitas das vezes há anos, mas ela tem dois, três filhos e uma mãe que se preza, ela não vai sair da vida, daquela vida ruim com o agressor para colocar o seu filho para dormir ao relento. Muitas delas, também, muitas das vezes, não têm uma aptidão profissional, porque o provedor da casa sempre foi o homem. Então, quando eu falo no aluguel social em salvar vidas, é dar o pontapé inicial, deputada Mônica, para salvar a vida daquela mulher, aonde ela vai ter a certeza que durante um ano ela estará recebendo um aluguel aonde vai prover um teto para os seus filhos e aí sim poder se habilitar e ingressar no mercado de trabalho para poder trazer o seu próprio sustento. Então, minhas queridas parlamentares, que o dia de hoje, o dia 8 de março, dia internacional das mulheres, não seja apenas um evento aonde nós estaremos recebendo parabenizações, mas que seja de fato para o governo colocar todas as nossas atuações em prática. porque mulher, mulher, deputada Mônica, mulher não é só para ser utilizada como parabenização em dia internacional da mulher, a mulher ela era para ser honrada, a mulher era para ser cuidada, porque todos que estão aqui, independente de quem seja, nasceu de uma mulher, então precisa de todo o respeito. E eu quero agradecer aqui a minha palavra e finalizar mais uma vez, deputada Tia Ju, parabéns a todas nós mulheres porque somos merecedoras. Obrigada, deputada Alana Passos, importantíssimo projeto. As mulheres, a gente sentia falta das mulheres no segurança presente de fato. Com os pareceres emitidos em votação, em votação, em discussão, não havendo mais o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam aprovado em primeira, retorna em segunda. A deputada enfermeira Rejane abre qual autoria no projeto de lei dela 3943A para os deputados e deputadas que quiserem. Eu já me inscrevo, deputada Tia Ju, Mônica Francisco, deputado Jari, deputado Bebeto, online, deputado Valdeque Carneiro, deputado Flávio Serafini, anuncio projeto de lei número 1964-2020 de autoria da deputada Mônica Francisco que institui espaço infantil no âmbito da administração pública do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Dependente do parecer das comissões de construção e justiça de assuntos da criança e do adolescente e do adolescente servidores públicos de orçamento de finanças e fiscalização financeira e controle. Solicito parecer pela comissão de mulheres. A presidência chama os trabalhos à ordem no projeto 1068-2019 voto para votar as emendas da comissão de construção e justiça. Os senhores que aprovam uma das comissões estão aprovados. Em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam uma das comissões estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para emitir parecer esse projeto agora da autoria da deputada Mônica Francisco também precisa do parecer da comissão de mulheres. Está aqui? Eu vou pedir também para discutir, tá, Tia Júlio? Isso, mas vou pedir a comissão de mulheres também para dar o parecer. Pela comissão de construção e justiça deputado Márcio Pacheco Deputado Márcio Pacheco pela comissão de justiça pela comissão pela comissão de assuntos da criança adolescente e idoso deputada Rosane Félix deputado Wellington José deputado Daniel Liberon deputado Alana Passos deputado Alana Passos presidente me parecia favorável. Obrigada deputada Alana pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim Usou o microfone do Charles parecia favorável presidente Obrigada deputado pela comissão de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Pacheco favorável pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada enfermeira Regiane parecer favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão a deputada enfermeira Regiane para discutir e a deputada Mônica Bem senhoras e senhores deputados primeiro eu pedi para discutir esse PL que institui um espaço infantil no âmbito da administração pública do estado do Rio de Janeiro e da outras providências e por que que eu pedi para discutir porque esse PL da deputada Mônica é um PL que tem tudo a ver com a data de hoje né deputada Mônica esse espaço infantil consiste num espaço onde as atividades que são atividades recreativas atividades assistenciais atividades para filhos para filhos e filhas de servidores públicos e a gente não tem noção o quanto que isso é importante as trabalhadoras sejam elas servidoras ou contratadas muitas das vezes não tem aonde deixar seus filhos maiores e para a gente é muito interessante que a gente tenha esses espaços porque essas servidoras que trabalham que moram na periferia que moram nas favelas elas não tem onde deixar seus filhos então esse é um projeto de lei que tem uma sensibilidade muito grande né e ela se ele ele dialoga deputada Mônica com todas essas mulheres que nós hoje estamos homenageando mulheres carentes mulheres negras mulheres brancas mulheres da periferia ou da cidade que todas nós eu acho que já passamos por uma situação dessa de ter que deixar às vezes com a mãe quem tem mãe né quem tem mãe para que a gente pudesse trabalhar eu me escrevi também deputada Mônica que eu vou aproveitar esse momento para chamar atenção dos senhores deputados que desde o meu primeiro mandato deputada Mônica eu fui no esqueleto que tem em São Gonçalo que é uma maternidade que está lá para ser construída desde o meu primeiro mandato em 2011 eu fui convidada pela Fátima que é uma enfermeira que foi até homenageada ontem aqui na casa e que ela falou o seguinte deputada até hoje o esqueleto desta maternidade que é a maternidade mãe do Columbandê né em São Gonçalo as obras ainda estão paralisadas isso é um absurdo né essa maternidade foi prevista para atender as mulheres que residem naquele município então essa maternidade é essencial para as mulheres de São Gonçalo de Niterói de Itaboraí de Maricá de Magé do Rio Bonito e já foi investido pasme mais de 37 milhões dos cofres públicos não podemos abandoná-la dessa forma então deputada Mônica porque que eu introduzi também uma maternidade de São Gonçalo que está lá no esqueleto que para nós mulheres tanto o seu projeto de lei hoje né que cria esse âmbito esse ambiente para deixar as crianças também uma maternidade abandonada pelo Estado nós não podemos deixar de falar sobre isso aqui na data de hoje então chamar atenção chamar atenção do governo chamar atenção da nossa comissão de saúde que é tão atuante para que a gente vá lá em São Gonçalo não só visitar não deputada Mônica porque para fazer visita a gente já foi várias vezes para visitar um esqueleto a gente já foi várias vezes nós queremos que o governo invista naquela maternidade que tem mãe parindo no meio da rua então é necessário que as crianças nasçam de forma adequada e sejam criadas também de forma adequada nesse ambiente que vossa excelência está for opondo é isso aí obrigado para discutir a questão de ordem enquanto a deputada Mônica se dirige ali para o público pois não deputado Charles Batista presidente é bom que a senhora mulher está presidindo a sessão hoje a minha vinda aqui é justamente para parabenizar todas as mulheres pelo dia internacional da mulher minha mãe por exemplo se não fosse toda a batalha dela coronel Salema eu hoje não estaria aqui minha mãe ali ralando muito para poder nos sustentar mas eu também não poderia deixar de parabenizar o governo Bolsonaro pois pela primeira vez na história tivemos ações que realmente foram para a proteção da mulher foram 14 leis sancionadas que protegem as nossas mulheres inclusive quando Bolsonaro era deputado federal criou aquela lei de castração química para as vítimas de estupro e as feministas na época por incrível que pareça foram contra queria repudiar também aquela fala infeliz do deputado de São Paulo conhecido como mamãe falei que foi para a Ucrânia naquela situação tão debilitada daquela população dizer que as mulheres lá são fáceis porque são pobres me lembrou a fala de um ex-presidiário quando chamou as mulheres de grelo duro e a galera da esquerda toda ficou em silêncio como sempre aquela seleção que eles fazem então parabéns para vocês mulheres tanto para as deputadas aqui que são de esquerda quanto as de direita são muito importantes na nossa vida queria dizer que fora MBL se Deus quiser o Lula novamente para a cadeia que é o lugar dele obrigado presidente deputada Mônica Francisco obrigada presidenta quero saudar aqui todas as mulheres presentes companheiras de trabalho colegas deputadas são todas extremamente brilhantes impecáveis na presença no trabalho eu realmente sou muito bem representada enquanto cidadã fluminense pelas deputadas dessa casa parabenizar a Tia Ju que preside essa sessão é sempre bom vê-la viu Tia Ju presidindo assentada nessa cadeira como outras companheiras mas de forma mais recorrente a senhora que sempre preside a sessão interinamente então na figura de vossa excelência mais uma vez parabenizo a todas lembrando que esse é um dia de celebração mas para nós mulheres é um dia de luta de resistência de resiliência e também de denúncia e anúncio denúncia de que o corpo das mulheres no mundo ainda é um corpo extremamente violado e de anúncio que bom que a luta das mulheres continua firme por isso nós estamos aqui Flavinha por isso nós temos hoje a oportunidade de ter lugar de fala de termos a possibilidade de ampliar os espaços de poder todos os espaços em sociedade para que as mulheres ocupem mas eu uso a tribuna nesse momento para discutir o nosso projeto que institui o espaço infantil no âmbito da administração pública nós criamos também no âmbito da casa um projeto de resolução do mesmo tema e esse projeto para nós também é um projeto que é de anúncio e é de denúncia da omissão do Estado em relação a política pública efetiva para as mulheres e é também de anúncio de que esse projeto ele nasce no âmbito do mandato da vereadora Marielle Franco executada na cidade do Rio de Janeiro e essa ideia é parte do legado de Marielle Franco que nós levamos e que foi clamor da luta das mulheres pela maternagem pela autonomia das mulheres a deputada Alana falava aqui da violência e muitas mulheres não tem onde deixar os seus filhos para procurarem trabalho para poderem ter a sua autonomia financeira econômica para se livrarem de situações de violência então muitas dessas mulheres muitas mulheres tem a sua carreira os seus estudos interrompidos porque não tem onde deixar os seus filhos e a gente sabe da importância dos espaços para que não só as servidoras possam deixar seus filhos e filhas mas também as mulheres que precisam utilizar os espaços públicos seja os tribunais as casas legislativas e que precisam levar os seus filhos e filhas e a gente sabe o quanto o direito a creche o direito a licença maternidade o direito a licença paternidade foram avanços importantes mas isso ainda não dá conta da demanda das necessidades das mulheres é preciso que a gente garanta no âmbito da administração pública políticas que façam de fato coro a essa voz coletiva das mulheres por mais direito por mais dignidade por mais autonomia para que hajam espaços que continuem sendo de dignidade para as crianças também no caso das mães que amamentam após o fim da sua licença maternidade e a gente sabe que no âmbito das sociedades ainda hoje a mulher é vista como única cuidadora das crianças e eu quero aqui lançar mão de uma máxima de um ditado africano que diz que o cuidado das crianças deputado Eleomar é responsabilidade de toda a comunidade de toda a sociedade então toda a sociedade precisa construir caminhos para garantir de fato o cuidado das crianças e consequentemente a autonomia das mulheres e a gente espera que esse projeto ele acolha a demanda de funcionárias servidoras e funcionários também do serviço público que carecem desse espaço de cuidado para as suas crianças a gente espera que ele sirva para que seja mais um passo em direção ao fim da divisão sexual do trabalho que entrega e relega a mulher única e exclusivamente as mulheres o trabalho não remunerado do cuidado impondo às mulheres cargas excessivas no cuidado extremo e único das famílias por fim como diz a professora da UNB Flávia Biroli uma referência em estudos de gênero no Brasil e no mundo a exclusão das mulheres em si é uma injustiça e um déficit democrático é um quadro que contradiz qualquer movimento para a construção de uma sociedade justa e democrática de fato obrigada presidente obrigada deputada não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões anuncio projeto de lei número 3759 de 21 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 7477 de 31 de outubro de 2016 para ampliar o ensino de noções básicas da lei Maria da Pena às escolas públicas e privadas do estado do Rio de Janeiro pendentes de pareceres das comissões de construção justiça de educação e defesa dos direitos da mulher de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de construção e justiça deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco emitir parecer o 3759 de 21 senhora presidente parecer pela constitucionalidade obrigada pela comissão de educação deputado Flávio Serafim parecer é favorável para emitir parecer pela comissão de defesa dos direitos da mulher deputada enfermeira rejane presidente é o o projeto 3759 então o projeto é meritório merece dar continuidade aqui dentro da casa é um projeto muito importante que no mesmo teor do nosso projeto de dar amplitude e conhecimento da lei Maria da Penha lá para quem está fazendo os concursos aqui ele está propondo que seja nas escolas para nós é fundamental isso para nós mulheres então nós acrescentamos uma emenda uma emenda aditiva duas emendas aditivas então o projeto é favorável com as emendas aditivas para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Pacheco favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação perdão a presente proposta recebeu duas emendas e retorno às comissões anuncio projeto de lei número 4503 de 21 de autoria do deputado Luiz Paulo Luiz Martins que garante a mulher igualdade nos valores das premiações relativas competições esportivas realizadas por qualquer órgão entidade ou unidade no âmbito do estado do Rio de Janeiro pendente de pareceres das comissões de construção e justiça de defesa do direito da mulher de esporte e lazer de economia dos comércios de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle pela ordem presidente no ano de 2019 nós apresentamos um projeto que é o projeto acho que é 540 de 2019 um projeto muito similar a esse projeto que está sendo apresentado aqui em 2021 queria que a senhora chamasse os trabalhos à ordem para pedir né a presidência chama os trabalhos à ordem e remete esse projeto deputado Marcio Pacheco a comissão de constituição e justiça para análise já que há um outro projeto semelhante de 2019 de 2019 pedirem atenção aí da comissão de constituição e justiça a presidência remete o projeto a comissão de constituição e justiça anuncio projeto de lei número 5069 de 21 de autoridade deputada enfermeira rejane que determina que os estabelecimentos de saúde públicos ou privados somente poderão oferecer aos recém-nascidos alimentação complementar quando observado queda do índice glicêmico e da outras providências pendente de pareceres da comissão de constituição e justiça de assuntos a criança do adolescente do idoso de saúde de orçamentos financeiros e ação financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Marcio Pacheco é o 5069 de 21 da deputada enfermeira rejane pareceres pela constitucionalidade com emendas para emitir parecer pela comissão de assuntos a criança do adolescente e idoso deputada Rosane Félix deputado Wellington José deputado Daniel Liberon deputada Alana Passos presidente acompanho a CCJ pela comissão de saúde deputada Marta Rocha presidente a deputada enfermeira rejane apresenta um projeto de lei que trata exatamente de da necessidade de que no caso dos recém-nascidos necessitarem de alimentação complementar seja observado a queda do índice glicêmico então diante desta ponderação que tem uma relação direta com a questão da saúde de nossas crianças o nosso parecer é favorável pela comissão de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle deputado Márcio Pacheco projeto 5069 da deputada firmeira rejane parecia favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que querer discutir encerrado a discussão o presidente proposta recebeu 11 emendas e retorno às comissões presidente antes de encerrar o que quer fazer uma questão de ordem nós acabamos de ser informado aqui que a polícia não está permitindo que o carro de som da manifestação do 8 de março estacione para fazer na Candelária as manifestações que anualmente são feitas deputada Marta Rocha e os presentes deputado coronel Salema agora todo ano todo ano essa manifestação é feita é um ato na verdade é um ato em comemoração ao dia 8 de março que é feito anualmente na Candelária e agora estão impedindo a polícia de segunda informação impedindo que o carro de som pare que estacione para que seja feito o ato não é nem manifestação é um ato que todo ano é feito em comemoração em alusão ao 8 de março a luta das mulheres a gente pediria o apoio aos deputados que são policiais que pedissem ao comando aí da área que autorize que o carro de som pare para que esse ato que anualmente ocorre ocorra na perfeita paz deputada Marta Rocha presidente eu peço ao pedir a oportunidade de fazer essa questão de ordem que hoje no dia internacional da mulher em que nós estamos aqui para falar das nossas lutas e das nossas conquistas é também um dia de olhar para o passado e de reconhecer aquelas que nos antecederam e que foram tão importantes na nossa trajetória eu quero falar aqui de uma companheira do PDT eu quero falar aqui de Olga Mélia Soares Teles professora advogada defensora das causas nacionais uma defensora incansável do trabalhismo e também durante muito tempo Olga Mélia presidiu a TV comunitária do Rio de Janeiro e como diria Simone de Beauvoir não basta ser mulher é preciso tornar-se uma mulher então em nome das companheiras do PDT em nome da ação da mulher trabalhista do PDT lembrando que foi no governo de Leonel Brizola em 1986 que se recebeu e instalou a primeira delegacia de mulheres no estado do Rio de Janeiro lembrando na figura de Olga Mélia o nosso compromisso na construção de uma sociedade justa igualitária e sem preconceito eu quero dizer Olga Mélia presente saudações Olga Mélia lá do céu saudações trabalhistas obrigada eu queria logo em seguida vou autorizar aqui uma questão de ordem da deputada Mônica Francisco mas eu queria submeter ao parlamento hoje não é dia de fazer inclusão na hora do dia mas chegou as minhas mãos aqui uma inclusão para incluir na hora do dia um projeto muito importante da deputada Dani que trata do direito das mulheres vítimas de violência as mulheres surdas para o atendimento especializado eu queria submeter ao plenário se é possível a gente pedir a inclusão na hora do dia se vossas excelências autorizarem hoje não é dia volto a ressaltar mas se eu não incluir hoje não entrará na pauta dessa semana um projeto tão importante para as mulheres vítimas de violência que são surdas deputada presidente todas estão de acordo eu acho que todas nós estamos de acordo como havemos combinado que essa semana nós iríamos votar preferencialmente projetos que fossem inseridos na semana que nós estamos aqui trabalhando em conjunto com a comissão de mulheres aqui da casa então acho que é pertinente o projeto da Dani Monteiro ser inserido até que essa pauta dessa semana é uma pauta nossa ser inserido para que seja incluído na ordem do dia acho que ninguém vai questionar essa posição até porque isso já tinha se definido pela comissão de direitos da mulher e todo o plenário também com autorização e consentimento do todo o plenário há sobre a mesa requerimento de inclusão da ordem do dia do projeto de lei 11 de 19 de 2019 da deputada Dani Monteiro senhores que aprovam e não estão aprovados uma questão de ordem pedida pela deputada Mônica Francisco logo em seguida a gente pode falar daí mesmo da mesa nós estamos no nosso mês a gente fala de onde a gente quiser deputada Mônica eu só posso assinalar a presença de um vereador aqui só queria deputado Tia Ju agradecer aqui registrar a visita do vereador Jonathan Anjos do PDT de Niterói que exerce lá em Niterói o primeiro mandato faz um mandato muito atuante muito combativo sobretudo Tia Ju naquela pauta que nós acompanhamos muito de perto que é a pauta dos direitos das crianças e dos adolescentes o Jonathan é um especialista foi conselheiro tutelar então saúde e agradeço a presença do vereador Jonathan Anjos do PDT de Niterói obrigado Mônica obrigado Tia Ju antes até da deputada Mônica trazendo o assunto da criança e do adolescente que ontem eu pedia as mulheres aqui presentes porque tem a ver mulheres com criança com adolescente e a gente está vendo a pauta da infância e adolescência se perdendo mais de 30 anos do estatuto da criança e do adolescente a gente quer força nessa política e aí aproveitar e pedir aqui em plenário deputado Valdeck para a presidência da FIA os NACAs estão com seus convênios se encerrando os NACAs são quem presta o atendimento as vítimas as crianças vítimas de abuso e exploração sexual eu pediria que foi trocada recentemente a presidência da FIA que ficasse atenta a essa política e que renovasse de imediato esses convênios porque já houve o chamamento já houve o chamamento mas ainda não houve a adesão da FIA a esses chamamentos o que está colocando em risco o atendimento das crianças vítimas de abuso e exploração sexual no nosso estado nós sabemos o quanto é importante o atendimento de imediato os convênios estão terminando os aluguéis muitas muitas desses NACAs são casas alugadas deputada Marta Rocha e terão que entregar e o pior de tudo as nossas crianças estão sem atendimento as crianças vitimadas por esses paquidermes doentes que abusam e exploram crianças estão sem atendimento essas crianças porque os NACAs estão sem convênio então pediria atenção aí a nova secretária da FIA que fique atento e que pote o pé no acelerador para que esses convênios sejam logo firmados e que as nossas crianças tenham atendimento o bom que seria que elas não precisassem deputada Paula Kingelê mas infelizmente nós temos esses insetos perniciosos na nossa sociedade que causa danos mortais as nossas crianças e adolescentes aproveitando a presença aí do vereador que foi conselheiro tutelar pedir atenção e pedir aí o apoio ao nosso governador Cláudio Castro que sempre muito atenta a essas questões que peçam a celeridade para firmar esses convênios chamamento já foi feito as instituições já compareceram já está tudo certinho só falta firmar esses convênios isso precisa ser para ontem deputada Marta Rocha inclusive eu pedi uma agenda essa semana para tratar desse assunto que para mim é urgentíssimo deputada Mônica Francisco obrigatoriamente a Jornalmente é não principalmente a Jornalmente precisa de uma atenção principalmente no caso de crianças da gente a gente ou falar sobre a sociedade das crianças e das crianças e das crianças quando a gente sabe que a gente vê ele sabe como a gente faz esse tema mas eu queria deixar de falar o Jornalmente e o Márcio principalmente em alguns termos referentes da questão do trabalho e as condições das mulheres hoje no Brasil no estado do Rio de Janeiro principalmente sendo presidenta da comissão do trabalho e vice-presidenta da comissão de combate às discriminações então pedi essa questão de ordem para trazer alguns elementos importantes porque sempre que fala do 8 de março de uma forma muito festiva de Internacional da Mulher ou se conta a história ou se floreia bastante mas é importante dizer que para além da celebração a gente precisa de mais mulheres nas casas legislativas porque a gente quando a gente fala de mais mulheres na política e nós implementamos como projeto peça de lei que é lei hoje no estado do Rio de Janeiro para que a gente tenha mais mulheres na política deputada Dani deputadas aqui que vão fazer uso da fala também a importância de mais mulheres na política para que a gente crie de fato uma cultura que possa fazer a manutenção de instrumentos que combatam de fato a violência contra as mulheres principalmente a violência política de gênero e raça é uma realidade é fato e ela se materializa nas casas legislativas e quando nós temos mais mulheres ocupando a presidência naturalizando a presença das mulheres nesses espaços a gente traz à luz esse tipo de situação e cria mecanismos também a gente olha hoje por exemplo o estado do Rio de Janeiro e a presença somos 12 hoje infelizmente 12 nessa casa legislativa deveríamos ser 3 vezes mais esse número aqui no estado do Rio de Janeiro e a gente torce para que aconteça isso hoje por exemplo mais de 13 milhões de pessoas vivem em favelas e periferias segundo pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva isso na cidade do Rio de Janeiro e dentre os mais afetados pela pandemia são as mulheres mais de 5.2 milhões dos moradores de favelas e periferias são mães Tia Ju mães que tem crianças que precisam do NACA adolescentes que precisam de instrumentos que garantam espaços infantis e mais de 92% dessas mulheres revelaram que tiveram ou terão dificuldade para comprar itens básicos de sobrevivência e de garantir o sustento e alimentação das suas famílias essa é a condição das mulheres hoje no Rio de Janeiro a gente vem discutindo o orçamento do Estado com essa centralidade a centralidade das mulheres e o orçamento e quando a gente olha nós fizemos plenárias com mais de 100 mulheres deputada Alana Passos e quando vossa excelência cobra deputada Tia Ju a gente olha para o orçamento e a gente vem cobrando a execução para o fortalecimento de políticas públicas para as mulheres em todos os setores da sociedade e principalmente o combate à morte materna deputada enfermeira Regiane falava do esqueleto lá em São Gonçalo a gente precisa fortalecer o CEDIN por exemplo que é o Conselho Estadual Direitos da Mulher a gente precisa garantir o CEDIN que também é um equipamento público as deputadas aqui conhecem bem que está sucateado quando a gente olha os dados do DIESB segundo trimestre de 2021 40% das mulheres negras no Rio de Janeiro estavam em trabalho desprotegido a taxa de desocupação no Rio de Janeiro no terceiro trimestre de 2021 era de 18,9% e em relação às mulheres ocupadas com carteira assinada esse número é assustador quando a gente faz o recorte para mulheres negras em relação à previdência entre as mulheres 64,7% são contribuintes e entre os homens 61,6% veja e são as mais desprotegidas mesmo sendo as que mais contribuem ou seja a gente olha para os números e vê que a taxa de desocupação das mulheres no Rio de Janeiro no terceiro trimestre foi maior foi de 21,3% de mulheres ocupadas decresceu de 36% para 30% a desigualdade de cor por rendimento por hora em 2020 entre as negras negras e não negras não negras 25,39% por hora e as negras 12,58% por hora dados do Diese de 2021 e finalizando quando a gente olha para esses números olha para as condições das mulheres a deficiência ainda nas casas legislativas de mais mulheres produzindo leis porque mulheres não produzem lei só para a mulher não a gente produz lei para toda a sociedade então deixar aqui esse recado de um 8M que garanta mais mulheres na política que garanta mulheres efetivamente no orçamento do Estado e que garanta proteção para as mulheres em todos os setores da sociedade obrigada Tia Ju obrigada deputada nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. telespectadores, queria também cumprimentar, deputado Eleomar Coelho, o nosso intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz a todos os deficientes auditivos que nos acompanham. Como fiz no primeiro expediente inicial, queria saudar, pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, inicialmente, todas as deputadas presentes, que se manifestaram aqui intensamente na ordem do dia, pelas suas lutas específicas em relação à emancipação, à garantia, aos direitos contra o machismo, sexismo. E cito aqui, deputada presidente Tiaju, deputada Marta Rocha, que tem um longo calendário sobre esse tema, deputada Lucinha, deputada Alana Passos, deputada Enfermeira Rejane, deputada Dani, que ainda há pouco conversava comigo sobre as nossas universidades, deputada Renata Souza, ver se eu esqueci alguma deputada aqui. Adriana Baltazar, que esteve no expediente inicial, trouxe uma rosa para a V. Exª. A deputada Paula Tringuele, que recentemente chegou aqui no Parlamento Fluminense, mas tem que ser registrada, apresenta aí a luta histórica dela com mulher, Franciane Mota. A minha... A deputada Zaidan, eu já abracei-a, vi a assessoria da mesma. Eu estou com saudade de abraçar a deputada Zaidan, porque ela só tem aparecido de forma remota, isso se justifica. Mas faltou aqui a deputada Rosana Félix, que também é profundamente atuante. Saudando todas essas deputadas, eu queria também saudar todas as assessoras que estão aqui, inclusive representando o meu gabinete, a Gabriela e a Paula, que estão presentes aqui no plenário, e todas as assessoras do Parlamento e todas as mulheres que nos ouvem. De um lado, a gente cumprimenta as lutas, deputada Lucinha, porque ela realmente é travada. Mas, de outro lado, queria afirmar que o machismo e o sexismo estão cada vez mais atuantes. Infelizmente, os números de estupros registrados pela Polícia Civil é crescente, é crescente. As agressões registradas pelas denúncias consoante à Lei Maria da Penha também o é. As delegacias de proteção à mulher, criadas em muito boa hora, cada vez mais recebem queixas. E, como eu disse, deputado Elio Omar Coelho, no expediente inicial, se isso tudo tivesse sido amenizado, esta luta foi profundamente agredida com o comportamento vil do deputado estadual, Arthur Duval, que sai de São Paulo, vai para a divisa da Ucrânia com a Polônia, dizendo que ia prestar uma ajuda humanitária. Quando, na verdade, deputada Lucinha, a senhora deve conhecer esse ditado, que vem lá das nossas avós, muito ajuda quem não atrapalha. Então, ele foi lá para aparecer e atrapalhar. E, em não satisfeito, colocou na sua rede comentários sobre a fila de refugiados absolutamente de uma indignidade, deputado Elio Omar, inaceitável. Inaceitável. Como é que um deputado jovem, que dizia-se representar a renovação, consegue colocar aqueles que são mais antigos, ruborizados com o que ele falou. De um sexismo, de uma mediocridade, de um machismo horroroso. Mas tenho a esperança que o Parlamento paulista lhe casse o mandato. no mínimo. Porque às vésperas do Dia da Mulher, ele insultou internacionalmente, internacionalmente, todas as mulheres. Porque no momento de uma guerra, o olhar deste vil deputado foi de colocar a mulher como um mero objeto. E a reação da sociedade, principalmente das mulheres, foi muito forte. E compete a nós, que somos homens, também repudiar esse comportamento. Porque a luta contra o machismo é uma luta das mulheres e dos homens para reverem os seus conceitos. Então, eu queria mais uma vez aqui assinalar. E para terminar, senhor presidente, senhora presidente, como tem feito todos os dias, se a senhora deputada Lucinha olhar um milhão e meio de refugiados da Ucrânia, um milhão e meio, a grande maioria são as mães, as vós e os filhos. Porque os homens ficaram na Ucrânia na resistência. Então, são a vós, as mulheres e as crianças. Um milhão e meio expulsas pela guerra abjeta orientada pelo Putin, ditador maior da Rússia. E muitos no parlamento que se dizem de direita ou de esquerda não se posicionam usando uma linha de argumentação pífia. Porque nada pode justificar a guerra. A guerra nos leva a atos de atrocidade, de desumanidade, de tudo de pior que pode acontecer. Então, nada justifica a guerra. Então, eu queria também novamente aqui deixar esse registro. Muito obrigado, senhora presidenta. Parabéns, deputado. Mais uma vez, reafirmo a fala de vossa excelência, não existe justificativa para destruir vidas. Próxima oradora escrita, nobre deputada Alana Passos. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. dê a vossa excelência, e trinta-feira. Boa tarde, deputada Tia Ju, que está presidindo essa sessão, deputada Marta Rocha, a todos os servidores que estão aqui acompanhando, a quem nos acompanha através da TV Alerj e que também acompanha através das nossas redes sociais. Já fiz uso da palavra aqui hoje várias vezes para parabenizar diversos assuntos, mas esse que eu trago agora no expediente final é com tamanha tristeza e indignação que eu venho mostrar aqui o que tem acontecido no meu município queimados, o que o atual prefeito Glauco Kaiser tem feito com tamanho desrespeito à área da educação. Deputada Marta Rocha, durante muitas vezes o meu gabinete vem recebendo diversas denúncias de como tem feito e tem ocorrido o andamento na área da educação. A desvalorização dos nossos professores, a falta de merenda, a falta na qualidade de entrega de materiais escolares, uniformes, e infelizmente o que eu tenho recebido tem aos poucos e gradativamente se comprovado. É com muita tristeza, como eu digo, eu venho falar nesse plenário sobre o que tem acontecido com as nossas crianças queimadenses. Infelizmente, parece que o prefeito Glauco Kaiser, ele não tem visto que as suas ações não estão sendo, deputada Tia Ju, condizente com as suas ações. Durante o seu período eleitoral em 2020, o prefeito Glauco Kaiser disse que cuidaria com muito zelo e carinho da área da educação, que trataria com dignidade os nossos professores e que trataria com humanidade as nossas crianças. Mas, pasmem, deputada Tia Ju, isso que eu estou relatando aqui é o que vem acontecendo gradativamente no município, mas que infelizmente tem sido transmitido no RJTV também o que tem acontecido no município. Além de diversas irregularidades que tem vindo, tem sido denunciado no meu gabinete, a última agora, pasmem, minhas senhoras, o prefeito deu de merenda, deputada Tia Ju, merenda para as nossas crianças, banana verde. Já passamos diversas dificuldades durante a pandemia, as nossas crianças não estão tendo seus ensinos com qualidades mediante a todo esse período sensível que vivenciamos. O prefeito, em vez de retornar com as aulas no seu tempo integral do momento, do horário do turno da manhã e da tarde, não, ele somente retornou com duas horas de aula. E as crianças, no momento de receberem a alimentação, e a senhora, deputada Tia Ju, sabe que muitas das nossas crianças, o único alimento do dia inteiro são aquelas que elas obtêm nas salas de aula. Muitas, infelizmente, vão mais para obter o alimento do que talvez a própria educação. E aí, eu não vou nem aí oferecer à senhora, porque chega a me entristecer quando você recebe áudio de uma mãe ou de uma criança que recebeu banana verde como merenda. banana verde, deputada Tia Ju. E isso vem me tristecendo por quê? Não é de hoje que eu venho cobrando, que eu venho fiscalizando, que eu venho debatendo sobre esses assuntos. No final do ano passado, deputada Tia Ju, o prefeito Glauco Kaiser, ele fez uma compra de mais de 7 milhões em tablets. Compras essas com empresas que já tinham indícios de corrupção, já respondiam no Ministério Público no Paraná, e mesmo assim ele efetuou a compra de 7 milhões em tablets. Eu fiz um requerimento de informação para a Prefeitura, perguntando a quantidade de tablets, destinando quais eram as marcas, as suas configurações, porque 7 milhões, deputada Tia Ju, venhamos e convenhamos. É um valor significativo. E, infelizmente, as respostas não foram tão plausíveis assim. Então, eu fiz uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, eu fiz uma denúncia ao Ministério Público, na qual distribuiu no município de Nova Iguaçu, e também foi noticiado e transmitido através do RJTV, tudo isso que eu estou trazendo aqui em plenário. Mas agora eu queria falar em especial ao prefeito Glauco Kaiser, que eu tenho certeza absoluta que vai estar acompanhando essa matéria, também aqui, através da TV Era Lérgio. Prefeito, eu queria fazer um desafio ao senhor. Em 2020, quando o senhor caminhou pelas ruas de queimados, e prometeu que olharia com sensibilidade para a educação, olharia e honraria os nossos professores, cuidaria com o amor das nossas crianças? O senhor teria coragem, coragem, de entregar a banana verde para os seus filhos comerem durante a semana? O senhor teria coragem de fazer isso? Porque, prefeito, e pastor Glauco Kaiser, essa falta de humanidade que está acontecendo com a sua gestão, com a secretária de Educação, a senhora Zilda Vargas, é um absurdo, porque eu não teria coragem de ofertar para os filhos dos outros aquilo que eu não teria coragem de entregar para as minhas filhas. Porque, quando, deputada, a gente vai cuidar dos outros, a gente tem que entregar o igual, o melhor, aquilo que faríamos para os nossos. E não adianta falar que foi por tempo, por falta de tempo, porque o processo de licitação foi feito em setembro de 2021, deputada. Não é possível que essa gestão não teve um planejamento, não teve uma organização para poder fazer o processo licitatório em tempo hábil, para que as nossas crianças tivessem merenda, uma merenda digna, uma merenda com qualidade, uma merenda com uma grande estrutura nutricional, não apenas bananas verdes. Isso é inadmissível, deputada. E aí, quando eu questionei em relação a essa compra dos tablets, a primeira coisa que eu falei, deputada Tia Ju, não acha que antes de comprar sete milhões em tablets, e mesmo assim, em caráter de urgência, o senhor não teria que estar preocupado com a merenda, com os uniformes, com os materiais escolares, com os transportes, mas não. Eu acho que o prefeito, ele trabalha o inverso, não que eu esteja dizendo que os tablets não seriam fundamentais. Mas para que tablets, deputada Tia Ju, se nem temos uma internet com alcance mínimo de qualidade, para que essas crianças utilizassem esses tablets. Essa falta de respeito do prefeito para com a população, principalmente, no quesito educação, não tem sido de hoje. Eu vou ler aqui um trecho, olha. foi apurado que no quinto bimestre de 2021, foi publicado no Diário Oficial de Queimados, que no dia 30 de novembro, na página 22, o relatório resumido de execução orçamentária, onde indica que a Prefeitura não aplicou o limite mínimo. Eu estou falando do limite mínimo constitucional em manutenção, em desenvolvimento de ensino sobre a receita resultante de impostos. O montante de aproximadamente 22,56% dos 25% que são obrigatórios. Ou seja, não é de hoje, deputada, que as normas do que é legal para a nossa educação não vem sido realizado com sucesso. seja no investimento, seja no cuidado, seja no zelo, seja no amor, no amor ao próximo. Porque, deputada, tia Ju, se eu pedir a senhora agora, eu e a senhora, a deputada Marta Rocha, para comermos dessa banana verde, vai ser totalmente perceptível como foi a alimentação dessas crianças, deputada Marta Rocha. Eu ouvi relatos de mães chorando que os filhos foram para a escola buscando o alimento, mas encontraram banana verde. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Eu tenho certeza que quando todas nós nos colocamos no cenário político, quando deixamos o nosso eu para trabalhar o nós, deputada Marta Rocha, o mínimo que se espera é o amor ao próximo, é o cuidado, é o zelo, é a responsabilidade, é o comprometimento, é a certeza, é a certeza que a população ela espera que o poder público entregue o que tenha de melhor e que muitas das vezes essa entrega vai ser a única de um dia inteiro e infelizmente o que as nossas crianças têm recebido são bananas verdes. Infelizmente. E tenha certeza para todos aqueles que estão nos assistindo e que eu falo com muita tristeza, primeiro porque eu sou mãe e eu tenho certeza que quando você leva o seu filho para a escola você tem certeza que além da educação, do aprendizado, do acolhimento, ela vai estar recebendo também a alimentação do dia. Essa mãe tem que se disponibilizar para ir levar a sua criança para ter duas horas de aula, deputada Marta Rocha, duas. E muitas das vezes ela tem que retornar no horário da tarde com uma outra criança mais duas horas. isso é inadmissível. Falta responsabilidade, falta comprometimento, falta amor, falta cuidado, falta zelo, está faltando tudo o prefeito Glauco Kaiser. Para concluir, deputada. Está faltando tudo na sua gestão, mas eu espero que de coração o senhor inicie o rumo certo do seu governo, porque infelizmente o que eu, deputada Alana Passos e toda a população queimadense tem visto, é o que o senhor desviou de tudo aquilo que o senhor prometeu durante a sua campanha. Obrigado, presidente. Obrigada, deputada. Próximo orador escrito é a nobre deputada Marta Rocha. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde a todas e todos. Eu quero aqui cumprimentar a nossa presidente em exercício, deputada Tia Ju, que há muito, nos conduz nessa casa, na presidência das sessões, nos representa na mesa diretora. E a nossa palavra que hoje, efetivamente, é por conta do Dia Internacional da Mulher, e quando pensamos no 8 de março, temos que voltar no tempo, lembrar de 1857, lembrar das 129 mulheres que morreram no incêndio de uma fábrica texto em Niterói, perdão, em Nova Iorque, lembrar que estas mulheres eram trabalhadoras daquela fábrica e que no momento do incêndio, quando não foi possível que os patrões e a polícia impedisse aquela manifestação, nas máquinas agresistentes, se tecia um tecido lilás. Daí por que o lilás é a cor que representa a luta das mulheres por uma sociedade justa, fraterna e sem violência. quando falamos do 8 de março, nós temos que pensar que estamos falando da luta das mulheres pela igualdade, pelo espaço de decisão, pelo direito ao voto, pela luta para acabar com o preconceito e com a desvalorização da condição de ser mulher e sempre seria bom lembrar que Simone de Bivouac dizia que é pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem, somente o trabalho pode garantir uma independência concreta. E quando pensamos nos dados estatísticos desse país que fazem a narrativa das condições das mulheres, acho que seria bom trazer à tona uma pesquisa que observa que de 2001 a 2015 o número de famílias chefiadas por mulheres mães solos cresceu 105%. Isso quer dizer que em nosso país 28 milhões de mulheres estão à frente da manutenção da sua família. Ou seja, 28 milhões de mulheres são chefes de família. E a pandemia mostrou que além do enfrentamento da grave crise sanitária da Covid-19, as mulheres também foram obrigadas a prover o sustento da sua família. 51,8% é o que corresponde à presença de mulheres na população brasileira. mas é nesse indicador de 4,52% que nós encontramos índices alarmantes de violência e de desigualdade. A pandemia alterou para todos as relações de trabalho. Não, provavelmente, no início de 2020 ou no final de 2019, não passava na mente de nenhum dos deputados dessa casa que nós pudéssemos estar passando quase um ano trabalhando pelo sistema remoto. Mas, mais do que isso, a pandemia, ela fez com que muitas empresas diminuíssem o quadro de colaboradores ou muitas empresas fechassem as suas portas e encerrassem a sua atividade. E aí, é como se nós pudéssemos conjugar pandemia com mulheres com desemprego. Pandemia com mulheres e violência doméstica. Pandemia com mulheres sobrecarga de trabalho vivida através da nova dinâmica das relações de trabalho, do trabalho remoto e do home office. Para quem não sabe, as mulheres trabalham sete horas a mais que os homens nas tarefas domésticas. Portanto, se elas estão nas tarefas domésticas, elas não estão no espaço de decisão, elas não estão no espaço de poder. Portanto, a relevância das grandes questões é tratada sem a participação da mulher. Mulheres, a todo o tempo, estavam buscando solução para essa grave crise sanitária. Vamos olhar para os profissionais da área da saúde que merecem todo o nosso respeito. Vamos olhar para as médicas, enfermeiras, cientistas que estavam no exercício das suas funções buscando solução para a grave crise da Covid-19. Acho que não podemos falar de médicas ou de enfermeiras sem lembrar que depois do magistério a segunda atividade de maior presença feminina é a enfermagem. Acho que não podemos falar de cientistas sem lembrar aqui de Esther Cerdeira Sabino e de Jaqueline Góz de Jesus. As duas cientistas brasileiras que nos honram, que nos engrandecem, que nos representam, que foram as responsáveis pelo sequenciamento do novo coronavírus. Quando pensamos na Covid-19, talvez fosse hora de voltar no tempo também e lembrar da nossa audiência pública, que ocorreu aqui no dia 6 de março. E lá naquela audiência pública que tratou da chegada da Covid-19, a nossa queridíssima pesquisadora Margarete Dálcomo nos falava que muito em breve a Organização Mundial da Saúde decretaria a pandemia, alterando aí o estágio de endemia para o estágio mais gravoso, que é o reconhecimento da pandemia. Portanto, era preciso das autoridades sanitárias, dos cientistas, dos pesquisadores e dos profissionais da área da saúde, um protocolo de contingência e contenção do vírus. Mas o vírus não veio apenas com a Covid. O vírus trouxe outros magas. O vírus trouxe também os magas do desemprego, mais mulheres fora do mercado de trabalho. Nós identificamos no estado do Rio de Janeiro e no Brasil o maior recuo de postos de trabalho nos últimos anos. O vírus também nos trouxe problemas de saúde mental. 50% das mulheres brasileiras em uma pesquisa realizada em 2020 declararam que sofriam de depressão ou ansiedade. 70% da força de trabalho no setor da saúde e no setor de assistência social são mulheres. E essas profissionais também apresentaram problemas relativos à saúde mental. Quem estava na linha de frente da Covid eram as mulheres. As mulheres faziam sua dupla ou sua tripla jornada de trabalho. Elas eram profissionais, mães, chefes de família e, lamentavelmente, ganhavam menos e tinham, também, entre outras coisas, a obrigação de cuidar da casa. As mulheres também, em tempos de pandemia, foram vítimas de assédio, foram vítimas de abuso nos espaços de trabalho, ainda que estivessem sobre o mundo online, ainda que estivessem no trabalho remoto. Mais assédio, mais violência, mais problemas de saúde mental para as mulheres. 11% foi identificado no Brasil que 11% da população estava no quarto trimestre como caracterizada na situação de desemprego. Isso quer dizer 12 milhões de brasileiros desempregados. Nesse percentual, 13% desse percentual que houve o aumento, 13% eram mulheres e 9% eram homens. 7 milhões de mulheres deixaram os postos de trabalho no início da pandemia, ao contrário dos homens, em que esse número foi de 2 milhões. Portanto, há que se entender e identificar o papel da mulher como agente econômico e perceber que é fundamental esse papel exercido pela mulher na subsistência das suas famílias. Sejam elas chefes de família, mães solos ou não, hoje não podemos imaginar a manutenção de uma família, a sobrevivência de uma família sem a proteção das mulheres. E nesse mundo em que as mulheres tanto trabalham e chefiam famílias, as mulheres representam 70% da população pobre do mundo e apenas 1% dessas mulheres detêm qualquer tipo de propriedade. O IBGE de 2020 nos mostra que as mulheres recebem 69% dos rendimentos dos homens mesmo exercendo a mesma atividade e tendo a mesma carga horária. As mulheres, nesse universo do mundo do trabalho, as mulheres, 23% dessas mulheres exercem uma função de empregada doméstica. Se a gente se lembrar que foi apenas em 2015, com a lei cumprimentar 150, que as mulheres puderam ter 8 horas de trabalho e 44 horas semanais, a gente vai verificar o quanto o mundo do trabalho para as mulheres é um território cruel. Mulheres são na minoria dos cargos de chefia. Mulheres são as maiores vítimas de assédio sexual. mulheres recebem em média 30% a menos do que os homens. Mulheres ocupam menos de um quarto dos cargos de chefia. Mulheres, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o grupo mais vulnerável a problemas de saúde mental, enquanto que 91% das mulheres afirmam que dentre suas responsabilidades está a responsabilidade de cuidar do seu lar, apenas 55% dos homens entendem que essa responsabilidade também é sua. No mercado de trabalho foi a falta de emprego que desestabilizou a vida das mulheres no tempo da pandemia. O mapa das empresas nos informa que 948 mil empresas foram fechadas no Brasil de março de 2020 a janeiro de 2021. A pandemia para as mulheres representou trabalho do remoto, mais trabalho doméstico, mais atividades escolares, mais cuidado com os parentes idosos que estavam isolados. Portanto, viver no Brasil na condição de ser mulher representa muito trabalho, muita dedicação, muita resiliência, muita resistência, mas também muita vontade de fazer desse mundo um mundo melhor. Então, vivas mulheres, viva o 8 de março e que em qualquer lugar desse canto, no canto desse país ou desse Estado, o dia de hoje não seja apenas um dia de flores ou de afagos, mas seja, sobretudo, um dia de reconhecimento da importância das mulheres na construção do Estado democrático de direito e na construção de uma sociedade justa, livre, fraterna e sem preconceito. Obrigada, Tia Ju. Obrigada, deputada Marta Rocha, querida companheira de parlamento e amigas. Nossas lutas, as nossas pautas se cruzam e a gente aqui através do nosso trabalho de luta construímos uma bela amizade que certamente durará para a vida toda. É um prazer ter Vossa Excelência aqui como companheira de parlamento. Feliz dia da mulher e que tenhamos forças para continuar dando voz a essas mulheres que confiam em cada uma de nós. Desejando a todos e todas um ótimo final de tarde e feliz Dia Internacional da Mulher que continue sendo registrado por lutas, avanços, conquistas e vitórias. Declaro encerrada a presente sessão. Obrigada.